Galera, como eu prometi pra vocês, eu vou abrir vários baús grátis aí, baús muito bons, tem baú mágico, eu tenho três baús mágicos pra abrir, um baú lendário, esse baú gigante eu vou gemar ele pra abrir, vou completar meu baú da coroa, tenho meu baú do clã desse lado pra abrir também, então são muitos baús, velho, quem tá animado aí já deixa o like no vídeo, não esquece também de se inscrever no canal, se inscreve no canal que isso é muito importante, a gente tá muito próximo de chegar em 3.7 milhões de inscritos, então me ajuda nessa meta aí, divulgando o canal pra algum amigo seu que tá no seu clã, que joga Clash Royale da escola, etc, isso me ajuda muito, vamos fazer o seguinte, vou completar esse baú da coroa e depois sim eu vou abrir os outros baús todos de uma vez, tranquilo? Eu vou usar esse deck, velho, porque esse deck é um deck que tem chance de conseguir duas coroas nas partidas, vamos lá, a gente tem que conseguir três coroas, seria muito bom, de uma partida só três coroas seria ótimo, olha só esse cara já vindo com aquele corredor ali, coloquei aqui já servos, nossa, ele tem flash, já tinha jogado meu mineiro lá em cima pra tentar dar um predict em alguma princesa que normalmente o cara coloca ali no meio, mas eu saí na vantagem se for olhar em questão de dano na torre, nem elixir ele tá na vantagem, já sei que o deck dele tem flash, então não é muito bom eu ficar usando minha horda de serras toda hora, ele deve ter dois feitiços, então eu quero saber além da flecha, se ele tem uma bola de fogo ou um veneno, alguma coisa assim, pra eu não ficar jogando sempre meus bárbaros ou minhas três mosqueteiras e cair no feitiço dele, tá, vou jogar uma bola de fogo ali, mesmo que eu erre o mago de gelo, eu acerto o resto das coisas, que no caso era a torre e o coletor de elixir, que eu não posso deixar ele ficar invocando elixir toda hora, ele tem bola de fogo, pelo menos ele errou meu mago elétrico com a bola de fogo dele, isso é um bom sinal, ele tem bola de fogo e flecha, isso vai me atrapalhar muito, o que eu posso tentar fazer é puxar esses bárbaros pra cá, aí agora deu ruim, agora deu ruim porque eu vou apanhar muito nessa torre, vou ter que colocar o mineiro na defesa, velho, vou ter que colocar o mineiro na defesa, senão é muito dano que eu vou tomar, tudo indica que eu vou tomar muito dano de tudo aqui, pra falar a real, eu sei que a bola de fogo dele mata minhas três mosqueteiras, então isso é um problema sério, parece que tá empatado em questão de dano na torre, mas eu tô muito na desvantagem e agora essa desvantagem vai ficar maior ainda, tá, vamos tentar colocar aqui ó, bárbaros, que aí pelo menos a gente tenta pegar aquele mago de gelo, ah lá, ele já colocou, ele tem zap, bola de fogo e flecha, vai ser impossível eu usar três, agora eu posso usar três mosqueteiras, porque ele só vai ter flecha, vamos ver o que ele vai fazer, eu quero ver o que ele vai fazer agora com relação a isso, vamos ver, tá, vou tentar zapear aqueles bárbaros ali, nossa, não foi uma boa ideia porque os bárbaros são muito fortes, mas olha, nossa, torre inferno pro meu gigante, velho, o cara tem tudo, se eu colocar agora o gigante, ele tem torre inferno, ele vai vir agora de corredor, provavelmente, vou colocar aqui um gigante, ó, nossa, se eu soubesse que ele tinha botado aquele coletor ali, eu tinha combado do outro lado, vou colocar lá um mineiro daquele lado, ele defendeu meu mineiro, foi esperto, tá, agora ele vai colocar a flecha com certeza ali no meu, no meus servos, ó, ele errou um dos servos, isso é muito bom, porque talvez a gente pegue aquela torre, se eu jogar uma bola de fogo ali, ó, a gente acha que a gente leva, pelo menos uma torre a gente levou, tá, agora que eu sei que ele já gastou bola de fogo, esse corredor podia morrer, né, velho, pra minhas três mosqueteiras, ele zapeou, mas olha só, a gente conseguiu sair pelo outro lado, 16 segundos talvez dê pra levar outra coroa, não sei se vai dar, a gente pode colocar aqui o gigante, ele jogou bola de fogo pra levar minha torre, tentou colocar ali uma pressão, três mosqueteiras estão ali vivas ainda, eu coloquei servos agora, olha só, servos seguraram a torre inferno, talvez a gente consiga levar mais uma torre, velho, olha aquela torre da direita dele, como que já tá penando ali pra segurar meus ataques, quase que deu três coroas, se eu tivesse investido, tinha sido três coroas, velho, eu achei que a gente ia perder, nessa eu vou ser honesto que o nível das minhas cartas era mais forte que o nível das cartas do inimigo, então isso daí me ajudou bastante, não tem problema, né, velho, falta uma coroa, vamos pegar ela na próxima batalha, e aí a gente abre os baús, velho, vambora. Contra o Natsu agora, do clã Ushihas World, vambora, meu parceiro, espero que ele não tenha bola de fogo, zap, flecha, tronco, todos os feitiços do jogo, veneno, vou começar agora aqui de trás com o Bárbaros. Aquela princesa dele, nível 2, ela vai passar um aperto contra meu mineiro, nível 5 ali, velho. Ah lá, já tomou dois hits, não faz diferença, né, qualquer nível que ela fosse ali, era dois hits, eu acho. Pra defender, eu quero defender tanto aqueles servos, quanto o Mago Elétrico. Eu vou colocar aqui, ó, Mago Elétrico aqui, desse outro lado, eu vou colocar Horda de Servos, ele colocou uma risadinha ali, tá, ele zapiou, mas não importa muito ele ter zapiado, por enquanto, tô muito mal, velho. Eu vou deixar bater, não vou colocar o gigante aqui não. Ele mandou um Ops, mandou um Au, não tô entendendo direito quem tá mandando isso, eu não descobri os feitiços dele ainda, além do Zap. Então a melhor coisa que a gente pode fazer, talvez, é começar com o gigante aqui de trás. Se ele forçar uma princesa na ponte, a gente não forçou, beleza. Isso é bom. Porque a gente pode forçar nossa três Mosquiteiras na ponte agora. Ele tá mandando risadinha, eu não tô entendendo, eu não tô vendo essa vantagem toda que ele tá pra ficar mandando risadinha, não. Vamos ver. Três Mosquiteiras aqui na ponte. Ele colocou Servo lá de trás, mandou risadinha. Será que ele tem veneno? O que será que ele tem pra ele dar essa risadinha? Tronco. É, mano. Tá, a mini P.E.K.K.A. é meio complicado. A mini P.E.K.K.A. é meio complicado. Ó, a gente conseguiu um pouco de dano nos dois lados. Muito bom, muito bom. Bárbaro aqui, segura o mineiro dele, segura a mini P.E.K.K.A., segura Goblins, Bárbaros seguram muitas coisas. Uma das minhas cartas preferidas, velho. Desde quando eu era iniciante no jogo, eu gostava muito de Bárbaros. Vamos ver se ele coloca Princesa. Colocou Princesa, eu vou tentar colocar um mineiro ali. Tá, vou zapear ali, lógico. O mineiro vai dar um hit lá ainda. Ele tá dando risadinha, eu acho que é do nível das minhas cartas, velho. Porque a maioria das cartas são nível máximo. Pode ser isso. Mago elétrico vindo aqui de trás. Dá pra gente separar de novo três Mosqueteiras na ponte, eu acho. Vou fazer isso agora, tentar acelerar aqui pro lado dele. Tá, ele deu uma troncada, mandou bem. Ele gastou tronco e zap. Vamos puxar aqui, ó. A gente puxa aquela mini P.E.K.K.A. pro meio. Do lado direito pode bater, velho. Eu queria ter levado duas... Ah não, mas uma torre só que eu levar já funciona. Olha só. Olha aquela bola de fogo ali que eu achei que eu ia errar e acabei acertando. Muito boa. O mineiro tá lá batendo. Vou colocar a Horda de Servos aqui pra segurar esse mineiro. Ele tá tentando botar pressão, mas não vai adiantar muita coisa. Levamos a primeira e é só isso que a gente precisa, velho. Mas tem 12 segundos ainda. Como tem 12 segundos, dá pra tentar levar a segunda e talvez a terceira, velho. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A segunda já caiu 4, não dá tempo de levar outra, mas o deck tá bem forte. Tá certo que o nível de carta dele era muito inferior ao meu nível de carta. Tô demorando pra subir troféu aí, tô um pouco com preguiça. Tô desanimado um pouco aí com o Royale. Mas vamos lá. Fechamos aqui. Vai subir aqui o Baú da Coroa. Vou tirar até um print pra miniatura do vídeo que tá bonito demais. Olha só, desafiante 3. Legal. Vamos tirar um print aqui. Top. Tá salvo. E vamos começar a abertura de baús então, velho. Eu vou abrir. Primeiro, o meu Baú Mágico das Missões. Eu costumo ter sorte nesse baú, velho. Ouro. Fornalha. Máquina Voadora. Queria muito. Mini P.E.K.K.A. Não queria. Esqueletos. Goblins. Não veio lendário. Eletrocutadores. Espero que seja uma boa. Guardas. É, eu não tive sorte igual eu queria. E o próximo baú que veio aí foi um baú de ouro. Vamos abrir da Coroa agora. Ouro, Gema, Servos, Fornalha, Tesla e Esqueleto Gigante. Bem zoado também. Vamos abrir agora o baú do clã. Vamos doar aqui pro meu clã que eu sou gente boa. Vamos dar tudo que eles estão querendo. Top. Vamos lá, velho. Vamos ver agora o baú do clã. Ouro. Gangue de Goblins. Canhão. Cura. Esqueletos. Será que vem lendária? Espírito de Gelo. Não veio lendária. Torre Inferno. Olha só. Torre Inferno quase indo pro nível máximo. E espelho. Só tá vindo épica zoada pra mim, velho. Só tá vindo épica zoada. Eu sei que lendária a gente tem garantido no baú lendário. Então eu vou deixar ele por último. Vamos abrir mais um baú mágico. Ouro. Lápide. Flechas. Espírito de Fogo. Coletor de Elixir. Torre Inferno. Beleza. Torre Inferno é pelo menos uma carta boa que tá vindo. Finalmente, né, velho? Tava na hora de uma lendária já, meu parceiro. Tava na hora de uma lendária já. Carrinho de Canhão. E agora... Arqueiro Mágico. Velho, o meu tá nível 1 ainda, mas a gente tá acumulando aí Arqueiro Mágico. Porque eu não tô usando ele na minha conta iniciante. Eu até uso, mas nessa conta não. Mais um baú mágico. Vamos abrir mais um. Gigante Real. Mosqueteira. Flecha. Tesla. E não veio nada. Lançador. Boa carta. Tranquilo. Mas eu já tenho ele maximizado, se eu não me engano. Você viu que até virou ouro. Nossa, mano. Tô precisando de upar ele. Só que falta ouro pra mim ali. Vou abrir agora. Gastando 71 gemas. Esse baú gigante. Pra já limpar logo meus baús aqui. Do meus slots de baú. Guarda. Tesla. Morceguinhos. Não preciso. Torre e bomba. Cara, olha esse baú. Olha essas cartas. Guarda. Tesla. Torre e bomba. E morceguinho que eu tenho maximizado. Mano. Aff, velho. Pra fechar, galera, então. Se liga. Deixa o like no vídeo aí. Quem curtiu o vídeo. Vamos fechar com essa abertura desse baú lendário. Mago de Gelo. Mago de Gelo, ok. Eu já poderia ter evoluído o meu pro nível 4. Eu tenho preguiça, cara. Porque se vocês olharem aqui, ó. Tenho 200 mil de ouro. E olha, eu posso evoluir praticamente tudo. Olha só. Tudo eu posso evoluir. Menos as épicas. As épicas aí falta pouca coisa. Só que falta o ouro, velho. E o ouro só jogando o Grande Desafio. Ou gemando o ouro. Como eu tenho preguiça de gemar o ouro. E eu não consigo ganhar muito ouro em Grande Desafio. Eu fico nesse dilema, velho. Com as cartas todas acumuladas aqui. De lendário, eu poderia colocar Mago de Gelo nível 4. Arqueiro Mágico nível 3, se eu não me engano. Não sei. E... Só. Mas tinha muitas épicas e raras que eu queria estar evoluindo já. Tenho 200 mil de ouro. Talvez eu comece a evoluir já já. E eu vou fazer um vídeo. Máquina Voadora nível 1 ao nível máximo, velho. Espera só eu juntar. Quantas cartas será que são para evoluir do nível 1 ao nível máximo? Carta rara. Não sei. Se você souber, deixa aí nos comentários. E tamo junto. Valeu quem assistiu o vídeo aí, galera. É nóis. Canal Playhard. Valeu quem viu até o final. Valeu quem tá apoiando. 3.7 milhões de inscritos. Tamo chegando, velho. E fui.